E aí pessoal, aqui é Daniel do canal O Bacana Curioso Estou aqui nessa feira de domingo para filmar mais uns preços de um carro que vocês me pediram E eu encontrei agora esse Fox aqui, tá? Esse Fox aqui é um 2008, o dono dele pede 14.500 Mas ele disse que tem um chorinho, tá? Dos 14.500 ele tem um chorinho Vou filmar ali o carro do outro lado e por dentro Para vocês dêem uma qualidade melhor, tá? Vamos aqui, ó A placa dele é de Recife, pessoal A placa dele é aqui de Recife, tá? Olha Vou mostrar aqui de outro lado para vocês Depois eu vou mostrar ele por dentro, tá? Eu vou mostrar ele aqui por dentro Esse lindo Fox aqui, 2008 14.500 Eu acho que em 14.000 ele faz negócio Eu acho que em 14.000 ele faz negócio nesse carrinho aqui, tá bom? A placa dele é de Recife, ó Esses quatro pneus estão bons Meia vida para cima Dá para andar aí dois, três anos, dependendo da sua andada Né? Completo, pessoal Esse carro também ele é completo É 1.0 O motor mil, tá? Ele disse que está com 98, 95 Vai ligar ali para a gente ver ali Esse aqui é o dono do carro, pessoal Ele sempre vende aqui uns carros bons, viu? Aqui, ó 98.687.000 quilômetros rodados, tá? Aqui Está aqui, ó Os bancos estão todos inteiros, tá bom? Todo inteiro Esse painel aqui, ó É só o mais completo Porque é só de fábrica tudo Ponto, só é de fábrica É o mais completo O dono dele está dizendo aqui, tá, pessoal? É aquela porta de geradeira Você encostou, fechou Focozinho bem bonito Ele vai mostrar ali a nós o motor desse carro, tá? O pessoal gosta de ver Sempre os motores do carro E aqui Nós demos uma olhadinha aqui no motor Tá vendo? Deixa eu abrir a mala, né? Para mostrar a mala Então ele vai Abrir a mala ali, tá certo? Para nós também Ver aqui a mala Ele mandou mostrar o carro por completo E você que vai comprar um carro Você sempre quer ver um carro todo completo, né? Quer ver Quer ver tudo e completo, olha Vem, pessoal, aqui, ó O step bom O step dele, ó Está bom, pessoal Tem um macaco Tem a chava aí Tudo ok Tudo ok O que é preciso Aqui, ó Como esse carro está bonito, pessoal Aí, vou mostrar ali o telefone do rapaz Tá bom? Ali na frente Você Aqui, ó É o 9 que é por sua conta 93-35-48-26 Fala com Esse aqui é nosso amigo Ângelo, viu? Ele está aqui Só é ligado, né? Só é ligado para o nosso amigo Fazendo negócio com ele, né? Isso mesmo Então ele está aqui todos os domingos Vendendo os seus carros, né? Graças a Deus Vendeu uma semana passada E assim sempre vai vendendo aqui Tá bom, pessoal? Bom, está aqui o carro do nosso amigo Ângelo Vamos ali e filmar mais um preço de um carro Que uma mulher mandou e já voltamos E aí, pessoal Dando uma voltinha aqui na feira Encontrei esse gol aqui Geração 4 Tá bom? É... 2.007 Esse golzinho aqui Geração 4 2.007 Vamos olhar aqui o motorzinho do carro aqui, ó O pessoal sempre gosta de ver o motor Ele sempre... Vem com o preço Ele sempre de aqui, ó 13.500 Não está preço 13.500 A placa de Caruaru A pedida dela aqui é 13.500 Mas tem aquele chorinho Eu acho que por 13 ela faz É... Esse carrinho aqui é de uma senhora, tá? Sabe que as mulheres cuidam mais do carro do que os homens, tá? 2.007 13.500 Completo, né? Completo O motor é o motor 1.0, né? O motor é o motor 1.0, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui Olha, o pneu está bom, tá? Meia vida pra cima Jogo de roda bem bonito, tá? Aham Aqui Está esse carrinho aqui, ó Tá bom? Vamos olhar aqui por dentro, pessoal, ó Aqui está a porta, tá vendo? Boco de coro Bancum de coro, é Tá bom? Tá aqui, ó Tá vendo, pessoal? É Oitenta e dois mil Trezentos e quarenta e cinco Quilômetros rodados, tá bom? Tem até essa telinha aqui que você assistiu, ó Bancozinho de couro, tá, pessoal? Bancozinho de couro Tá bom? Carrozinho bem bonito Pra você Pra você trabalhar Passear com a família, tá? É o carro do grau dele O carro mais popular, tá, pessoal? Aqui, ó Tá vendo? Guzinho É Vou ver se tem ali o telefone Vou pedir ali o telefone O telefone desse carro, pessoal É O telefone do dono desse carro É Nove quatro Quinze Vinte e nove sete seis Vinte e nove sete seis Pernambuco DDD Oitenta e um, tá? Tá vendo aí, pessoal De fora Rio Grande do Sul Santa Catarina É Tem ali Fortaleza Pessoal Sempre se agrada aqui Desses cartões Geração 4, tá? Vamos ali Firmar mais uns preços do carro E já voltamos Ó, pessoal Eu não voltinha aqui O dono aqui Me parou pra poder mostrar Essa saveiruzinha aqui Branca, tá, pessoal? Saveiruzinha aqui Branca A placa é daqui De Bezerros, tá? Bem pertinho aqui Da cidade de Toritama Uns quarenta quilômetros Mais ou menos Tá bom? Aqui, ó Tá bom? Saveiruzinha Você que gosta aí De trabalhar com mercadoria É... Fazer feira, tá? Vai ficar ao seu critério Como você vai querer Trabalhar com essa saveiruzinha Tá, bom, pessoal? Aqui está Vou mostrar aqui, ó O painelzinho dele, ó Tá bom? O painelzinho ali, ó Tá vendo só Vamos olhar aqui O motorzinho aqui Desse carro, tá? Motorzinho aqui Dessa linda saveira, ó Olha Tá vendo? Você vai olhar aqui Os detalhes bem Materiazinha aqui Vou perguntar aqui Ao dono aqui Ô, meu patrão Que ano é esse carro? Ele é noventa e oito Noventa e oito O motor AP Noventa e oito, né? É Ele... O senhor pede quanto nele? Eu peço oito e quinhentos Oito e quinhentos Tem algum chorinho esse preço? Tem um chorinho Tem, né? Tem Ele tem alguma opção? De... Alguma opção? É... Se tem trava, alarme Não, tem não Tem não, é simples É simples, né? É simples, é verdade Pronto, é um motorzinho É pra trabalhar Pra trabalhar Que eu falei ali Você trabalha em alguma chaca Em uma fazenda Você que tem uma quitanda Quiser comprar algumas verduras, né? É verdade Serve pra tudo, né? Serve pra tudo, é verdade Serve pra tudo Os canhens assim E é um carro bem vendável É verdade, é verdade Um carro bem vendável Teve um... Motou em chute Um rapaz me pediu pra ver Um assaveiro Então eu tô mostrando Olha, pessoal Vamos pra cá Poder ver a chavelezinha Placazinha de Biseu, tá? Tá todo em dia, hein, Sérgio? Pronto, tem mil e quatrocentos Pra pagar, mas não é só Ah, pronto Eu disse que tem mil e quatrocentos Pra pagar, mas na hora de fizer negócio Ele desconta esse preço E conversa com você E os dois fazem um bom negócio Pronto, pessoal Vamos alinçar mais uns preços Vê um carro E já voltamos Pessoal, eu esqueci De passar o telefone de contato Vou passar agora, tá? Vamos, pode falar, moço 945-2976 945-24-29-76 Mais uma vez 945-2976 Pronto Esse é o telefone Do dono desse carro DDD 81 Pernambuco Gostou, se interessou Ligue pra dona E faça negócio com ela Ó, pessoal Dando mais uma voltinha aqui Eu encontrei aqui Esse golzinho aqui Em geração 4 Vou mostrar a vocês ali O interior por dentro Mas desde já Vou pedir algumas informações Aqui ao dono Um amigo Você pode passar As informações desse carro É, um Gol 1.6 2005-2006 Motor AP Completo 1.6 1.6 Completo Tá bom? O senhor O senhor pede quanto nele, chefe? Tô pedindo 15-500 15-500 Esses 15-500 Cai alguma coisa Até aquele chorinho Tem um chorinho Tem um chorinho, né? Pronto, ele falou Todas as informações Agora do carro Agora vamos olhar o carro Aqui Por completo, né? Pneu Tá bom, tá, pessoal? Pneu Está bom ainda Para andar um bocado De tempo ainda Vou mostrar aqui A vocês aqui, ó Vem com esse somzinho Aqui, ó Tá vendo? Uma malazinha boa Dá para você Levar várias coisas A placa dele É aqui De bezerro, tá? Placazinha aqui De bezerro Bem legal Bem bonito Pessoal Sempre gosto aqui Desse golzinho Aqui, geração 4 Né? Porque a saia da frente Ela não se abre Igual ao geração 5 Mas Tendo uns cuidados Né, pessoal? Tendo uns cuidados Aqui Você Vem aqui, ó Vem aqui os bancos Os bancos estão bem zelados, tá? Os bancos aqui Estão bem zelados Ele está com 196.877 Quilômetros rodados, tá? Esse é O Aquela metade desse carro Vamos olhar aqui O motor, pessoal Que é o coração do carro, né? Motorzinho é o coração do carro, é? Tá vendo, né? Tá bom? Motorzinho do carro aqui, ó Esse é o carro aqui Essa já é a informação, tá bom? O dono já passou Todas as informações Desse carro Olha a porta Olha Você fez Encostou a porta Ela fechou Né? Carozinho bem original, tá bom? Você Vou Vou pedir ao rapaz Que ele passe o telefone de contato Pra quem se interessar Ver esse vídeo Entrar em contato com o rapaz E Fazer um negócio Você pode falar Se é a informação que o senhor É 81 Pernambuco 96 73 33 13 Falar com? Edvaldo Edvaldo Conta, pessoal Esse é o telefone Do nosso amigo Edvaldo Você entra em contato com ele E faça negócio Tá bom? Aqui é Daniel do canal O Bacana Curioso Não se esqueça de dar o like Se inscrever no canal Para que o YouTube possa Sempre colocar os meus vídeos Em primeiro lugar No ranking Da internet Então, pessoal Valeu E aí E aí E aí